Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou trazendo pro canal mais um joguinho maneirão de celular, hoje com Goof Fighter, que é o joguinho que você precisa conter a invasão de uma super meleca vermelhona, que tenta, mano, devorar o mapa inteiro, inclusive você. Esse joguinho é muito maneirão, é de celular e é recém lançado, então bora jogar pela primeira vez com o Abut, foi lá, mano, arraste para se mover, e lá vem a super meleca, eu tiro uma arma e vou atirando nela, então eu preciso conter a invasão da super meleca e não posso deixar ela relar em mim. Quando eu passo de level, eu consigo aumentar o nível de míssil, os meus danos ou a taxa de disparo, vamos aumentar a taxa de disparo, eu vou atirar mais rápido, olha como que melhorou, cara. E cada vez que eu vou aumentando de nível, eu vou colocando habilidades, aumentando aí o poder das minhas habilidades, morri, nossa por pouco, é, ai, corre, corre, ó, aumentei o dano, calma aí que tá meio difícil controlar, mano. Tô level 3 e logo, logo eu vou enfrentar o boss. Caraca, velho, então a gente tá ficando colado, lascou. É, vamos aumentar a bala. Ó, agora tá com duas balas, que massa. Nossa, mano, mas tá aumentando, ó lá, tá vindo uma super diferentona aqui, ó. Olha essa, cara, morri. É, aumenta, mais balas, mais balas. Ih, o chefão tá vindo. Eu achei que ia parar a invasão da meleca e ia vir o chefão, mas não, o chefão vem junto. Olha o chefão, mano, atira nele. Olha esse chefão, velho, ele tem uma super coroa. Ah, eu vou acertando tiro nele e ele vai perdendo o tamanho, ó. Essa é fácil. É o primeiro chefão, vamos aumentar o dano. E agora é só, mano, olha esse chefão, cara. Consegui, mundo 1 concluído, bora obter. Cara, não vou pegar moedas porque ainda o jogo não atualizou, ainda não tem como gastar dinheiro no jogo. Beleza, passamos pro segundo mundo. Mano, olha isso. E usa dinheiro sim, cara. Usa dinheiro pra aumentar aqui essas habilidades de troca de mundo. Eu quero aumentar a minha taxa de disparos e agora nesse segundo mundo eu vou começar a juntar dinheiro, cara. Vou juntar dinheiro pra sempre ir melhorando as minhas habilidades. Foi lá, segundo mundo. E olha, é diferente, mano. Agora é um mundo colorido, o outro era tudo branco. Agora sim, cara. Eu acho que vai ficar cada vez mais difícil. Os bosses vão ficar cada vez mais difíceis. E joguinho vai ficar cada vez mais legal. O que é isso? Olha isso, cara. Ganhei um orbitador. Olha, não deixa... Ó, mas cuidado. Ele destrói tudo as melecas que vão se aproximando de mim. É, vamos aumentar a bala. Duas balas, ó. Cara, consigo ficar parado, mano. Eu fico parado. Agora não vai dar. Olha isso, cara. Eu fico parado. Os caras não me atingem. Eu tô muito forte, velho. Mais um orbitador. Dois orbitadores. Olha isso, tô quase invencível. Caraca, mano. Mano, fiquei tão bom que eu consigo... Ó, cuidado. Cuidado, vamos dar uma saída. Mais um orbitador, cara. Três orbitadores. Ih, mas ó, esse orbitador parece que não tá valendo nada. Nossa, com essa meleca gigantesca aqui é complicado. Caraca, velho. Pensa numa geleca que tá ficando forte. Pensa numa geleca que tá forte, mano. Eu tenho que aumentar meus danos. Na próxima atualização, eu vou aumentar os danos porque eu não tô dando conta de destruir, ó. A geleia tá muito forte, mano. Ih, taxa de disparo, então. Não consegui aumentar meu dano, mas aumentei a velocidade da bala pra destruir a super geleia vermelha, mano. Nossa, eu fico encurralado. Foge, cara. Caraca, mano. A segunda fase já tá muito mais difícil que a outra. Só que eu vacilei. Eu tinha que ter aumentado meu dano, cara. Esses orbitadores não valem nada. O que é isso? Um baú? Destrói o baú, mano. O chefão não é, porque tá na metade ainda pra chegar no chefão. Caraca, mano. Olha o tamanho dessa meleca. Vai dando ré pra não ser atingido. Caraca, velho. Esse baú tá complicado, hein. Danos. Isso aí. Isso daqui que eu precisava. Danos. Ah, eu tenho que pegar o baú. Nossa, mas eu tenho que atrair a meleca pro outro lado, cara. O baú tá ali, ó. Nossa, cara. Eu não vou conseguir pegar o baú. Lascou. Level 8. É, vamos aumentar as balas. Três balas. Caraca, velho. Tô ficando forte demais. Mano, mas eu fico forte, mas as melecas, as gelecas ficam mais fortes ainda. Eu até agora não dei conta de pegar... Nossa, lascou. É, dano, dano. Isso que eu preciso. Lascou. Ó, o chefão tá vindo. Eu preciso pegar esse baú. Peguei o baú. Boa demais. Abre. Alguém mais um orbitador. Caraca, velho. Tô cheio de orbitador. Tô muito forte. Tô encurralado. Lascou. Que isso? Morri. Aumento os danos. E lascou, mano. Nossa, no tanto. Que isso é o boss? Nossa, lá vem o boss. Caraca, tá cheio de boss, mano. Cara, tô apenas no level 2. E olha a dificuldade que tá esse jogo, cara. Que massa, mano. Vamos aumentar a taxa de disparo. Será que eu consigo ficar parado e os caras não me atingirem? Cara, eu achei que ia ficar assim lá pelo level 10, sei lá. Level 2 já tá assim. Tá, agora eu preciso focar na super geleia. Mostra, que isso, cara. Míssel, que isso? Nossa, tá com míssel agora. Que legal. Sai fora. Caraca, tá muito difícil, mano. Vamos destruir. Morri. Não, não morri. Mundo 2 concluído. Boa demais. E agora eu quero conseguir. Beleza, ganhei 3 mil e poucos de dinheiro. Que isso? Tô desbloqueando um helicóptero? Que legal. Mano, olha o mundo 3, cara. Tá ficando muito massa. É... Deixa eu aumentar aqui a velocidade. Recompensas offline. Sei lá, que isso? É taxa de disparo, cara. Eu acho que é o melhor. Acabei com a minha grana. Beleza. O shopping não dá. Provavelmente nesse shopping aqui vai dar pra gente comprar capacete, chapéu, armadura. Vai ser muito massa. Então, se você quer jogar esse joguinho madeirão, ele tá disponível para celulares, Android e iOS. E se chama Goofighter. Tá na descrição. Desce ali embaixo. Clica e joga. Bora lá, cara. Todo level 3. E agora as geleia viraram roxa, mano. Isso quer dizer que o negócio vai ficar louco. Que joguinho legalzão, mano. Vamos colocar mais míssil. Beleza. Mano, agora esses míssil é bom, hein. O míssil tem um poder extremo, cara. Vamos ficar parado. Eu tô super forte. Eu taco o míssil. Tô atacando rápido porque eu aumentei a velocidade. Vamos... Mais uma bala. Agora eu vou atacar duas balas. Ó. Tô conseguindo ficar parado. Não se esqueça, galera. Deixa o like e se inscreva no canal porque esse joguinho é demais. Aumenta o dano. Agora eu tô super forte. Caraca, tá vindo os fortão ali, ó. Já vou ter que sair porque... Ó, vou destruir esses mais fortes aqui, ó. Vamos aumentar a taxa de disparo. Eu gosto de atirar super rápido porque daí eu destruo muito mais rápido. Tá que eu consegui ficar parado. Caraca, o míssil... Ih, morri. Calma. 6. É, aumenta a taxa de disparo, cara. Tô atirando super rápido. Olha a velocidade que eu tô atirando. Olha o meu level, como tá passando rápido. Level 7. Vamos aumentar... Eu não quero orbitador agora. Eu não gostei muito do orbitador. Eu achei que ele não adianta muito. Eu prefiro aumentar a taxa de velocidade de tiros. É o dano e esses míssil, cara. Mais uma bala. Caraca, mano. Tô muito forte. Pega o bando. Você viu a velocidade que eu consegui desbloquear o baú, mano? Muito rápido. Cara, eles não tão dando conta de... Eu fiz algum combo fodão aqui que tá eliminando muito rápido. Aumenta o dano. Olha a velocidade que eu elimino, mano. Os caras não dão conta. Dá pra ir até andando, ó. É... Taxa de disparo. Mano, tô atirando muito rápido. Caraca, velho. Olha a velocidade que eu tô atirando, mano. Caraca, taxa de disparo, mano. Cara, tô atirando praticamente infinito, velho. Tô atirando muito rápido. Vou destruir aqui o baú, ó. Vai, baú. Caba com o baú, mano. Ó, esse baú é mais forte, hein. Danos. Agora meus danos estão muito fortes, mano. Caraca, esse baú é forte, hein. Pega mais um baú. Vou ganhar o orbitador. Eu nem queria o orbitador e ganhei. E olha a velocidade do orbitador. E tá demorando pra caramba pra chegar o boss. A geleia tá super rápida. Ela tá vindo com um monte de atualização. Olha isso. Ó, olha essa velocidade. Vai chegar o chefão, mano. Aumenta a taxa de disparo, cara. Pra eu atirar infinito, cara. Uma velocidade absurda, mano. Ninguém consegue relar em mim. Eu sou muito forte. Olha isso, cara. Tô praticamente invencível e acabando com as gelecas. Agora eu aumentei o dano. Agora ninguém me segura mais. Olha essa velocidade. E agora tá vindo o chefão. Vou pra cima dele. Ei, chefão, seu besta. Cara, você tá ligado que... Olha isso, cara. Tô muito forte. Vou conseguir ver 5. Vez 4. Beleza. Eu ia finalizar o vídeo por aqui. Mas como eu tô gostando demais desse jogo. Seguinte, ó. Mundo 4. Antes de continuar, deixa o like, se inscreve no canal. E comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Super meleca. Super meleca. Vamos aumentar a taxa de disparo. A velocidade. Mais velocidade. Mais taxa de disparo. E mais recompensas. Offlines. Mundo 4. Agora o negócio vai ficar louco, mano. Caraca, a meleca é preta, mano. Mas, ó. Olha a velocidade da minha taxa de disparo inicial. Tá muito... O que acontece se eu relar na meleca? Sabe que eu morro? Ih, que aconteceu, cara? Vamos aumentar... Ó, 18 níveis antes do boss. É a taxa de disparo. Cara, eu adoro ficar com a taxa de disparo alta. A melhor coisa desse jogo é a taxa de disparo alta, mano. Balas. Agora duas balas. Pra atirar. Mas, mano, olha a velocidade que eu tô atirando. Já tá muito rápido. Laser. Que isso? Olha que massa, mano. Tem laser. E se eu ser atingido pela geleca, eu tenho que assistir uma propaganda, cara. Que chatice. É laser, cara. Gostei demais do laser. Olha isso. Caraca, mano. O laser é muito forte, mano. Eu tô muito forte. É... Míssel. Agora tem míssil, cara. Super atualizações. O meu carinha tá acabando com a geleia preta, hein. Oito danos. Olha isso, cara. Meu dano tá muito forte. Eu acabo com tudo, mano. Eu acabo com... Olha, o baú. O baú é muito bom. É... Vamos aumentar a taxa de disparo. Agora eu vou pegar o baúzão. Consegui... Caraca, três negócios. Míssel, laser e orbitador, mano. Agora fiquei invencível. Vamos andando pelo mapa. Nível 10 já. É... Laser, mano. Eu quero aumentar meus lasers. Olha a velocidade que eu tô atirando os lasers. Vamos olhar pelo mapa, né. Nenhuma partida a gente saiu andando pelo mapa. Mas eu acho que é tudo igual. Vamos ver se a gente acha alguma coisa diferente. Eu acho que não tem. Danos. Acho que o bom é ficar parado. Caraca, tem um... Tá vindo umas geléias fortes aqui, mano. Aumentar balas. Mais balas. Olha, um baúzinho. O baúzinho é bom demais, cara. Que isso. Pega o baúzinho. Consegui míssil, level 2. Bom demais. Caraca, velho. Quase na metade do boss. Pega mais um laser. Mano, a velocidade que eu tô atirando nesse laser é louca demais, mano. Balas. Agora atirando super rápido, cara. Cheio de bala. Loucura. Loucura, loucura. Danos. Danos, danos, danos. Cara, tô com um combo de velocidade de ataque, de danos, de laser, de mísseis que ninguém me segura. Taxa de disparo. Olha isso, cara. Pega o baúzinho. O baúzinho é perfeito, mano. O boss do baú. O boss do baú é muito forte, mano. Taxa de disparo. Pra atirar super rápido. Pega o baú e eu vou conseguir dano, cara. É isso que eu precisava. Boa demais. Aumenta balas. Balas e balas. Cara, eu posso ir em direção, ó. Os mais fortes que eu vou destruindo tudo, ó. Eu posso ir correndo em direção a todo mundo. Olha isso, cara. Invencível, mano. Ó o meu dano. Meu dano tá invencível, cara. Danos. Tô o cara mais forte do mundo, cara. Olha isso. Velocidade de disparo e bora pra cima do boss. Ah, caraca. Vocês viram a velocidade que eu acabei com o boss, mano. Galera, seguinte, cara. Vou deixar pra próxima partida, ó. Agora ia começar o Mundo 5. E, mano, se vocês curtirem muito esse jogo e querem que eu continue essa série, deixa muito like, se inscreve no canal e comente a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Esse jogo tá disponível para celulares Android e iOS e o link dele tá na descrição. Vai lá, clica e joga. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Tchau.